O respeito aos fundos de arquivística, em fundos de arquivística, princípios teóricos e problemas. Richard Scher O respeito aos fundos, sendo considerado desde a segunda metade do século XIX, como princípio fundamental do arquivístico e por sua prática, que o arquivista se distingui nas suas iniquidades, dando o bibliotecário, quando o documentarista, com a maior dos princípios, mas é fácil de tornar enunciá-lo, defini-lo e defini-lo, que é aplicá-lo. Em suas bases conceituais, se estão estabelecidas relativas facilidades, o mesmo ao qual se trata em aprofundar os aspectos teóricos e deles tirar conclusões práticas, gerações arquivísticas, que têm se preocupado com dificuldades, sem que, para superá-las, tenham soluções universalmente viáveis. O presente artigo não tem a pretensão de renovar os fundamentos e discutir as questões, tantas vezes abordadas em alto nível de inumerados teóricos eminentes, seu pressuposto mais modesto e mais concreto é tentar definir elementos básicos dos problemas, assinalando especificamente dificuldades que frequentemente resultam na terminologia mal traduzida de uma língua para a outra, gerando confusões às vezes, interpretações erróneas, e sobretudo a busca de casos concretos, soluções precisas que nos deixam arrastar por condições de desmaiando de teóricas, nas quais a abstrisação provoca, consequentemente, a obscurandade, do que é a luz. A definição histórica do respeito aos fundos para adotar aqui uma definição simples, e deixando ao lado todos os problemas da interpretação abordaremos ao decorrer do trabalho, que consiste em manter agrupados, sem misturá-los, a outros arquivos e documentos de qualquer natureza, provenientes de uma administração de uma instituição ou de outra pessoa física ou jurídica, e no que se chama no fundo arquivista dessa administração, a instituição ou pessoa justificativas para o princípio que permanece evidentes habituais que estamos a considerar arquivos como um produto natural da atividade do organismo, gerou e usamos aqui na falta de um termo preciso para o organismo como uma forma genérica de designar um produto do produto de arquivos. Os italianos dizem, penente, e os espanhóis entidade, ou inglês agência, que poderia ser um termo utilizado, assim como o alemão, provine e stale. Isto, atretanto, sempre teve um parecer evidente, tendo, inclusive, surgido tardiamente na história dos arquivos. Até no princípio do século XIX, tem administradores nem arquivistas diferentes de países que demonstraram o menor escrúpulo em dividir e dispensar documentos de uma mesma origem, nem de reagrupar e misturar documentos provenientes quando necessariamente fazia-se sentir por motivo da comodidade prática intelectual. Todas as antigas classificações dos arquivos chegam e foram conhecidas como assuntos de temas locais, o fato que indica ter sido rompido e realizadas e a ordem a qual o documento havia sido produzido. O mal relativo ao pequeno, quando se trata em classificar desta forma os arquivos de só um organismo e de um grupo da mesma origem mais grave, se tornou, porém, grandes em depósitos de arquivos, cujo aparecimento deu início precisamente no século XVIII, que foram reunidos em arquivos diferentes proveniências. Foi o que sucedeu notadamente em Paris, na Revolução Francesa, e concentrou o único depósito determinado de arquivos nacionais, documentos nas quais os diversos tesouros da Carta Reais, os arquivos do Parlamento em Paris e os da Abadias e de convenças da região parisiense e dos ministérios do governo real, dos príncipes emigrados, etc., os quais se juntaram ao longo depois dos papéis provenientes das novas assembleias e administrações criadas pela Revolução. Os dois primeiros diretores desse grande depósito, Arnaldo e Campos, Pierre, sei lá quem, conceberam um plano de tratar uma massa documental como um único conjunto dividido em cinco sessões metodológico-cronológicas da sessão legislativa para papéis de assembleias, revolucionárias administrativas para papéis de novos ministérios e para dominar os títulos de propriedade do Estado, judiciária para papéis dos tribunais e, por fim, na sessão histórica.